Fala galera! Experimentando o American Truque Online aqui, ponto BR, o Frankenstein. E aí galera? Mais esse trânsito maluco que eu nunca vi igual, né? O negócio aqui é sinistro, né? Vamos fazer uma viagenzinha rapidinha aqui e ver como que funciona, né? Então vamos embora, pode sair vocês na frente aí que eu vou... Eu tava arrumando aqui o... Vai devagar porque o meu caminhão é novato ainda, hein? É um... Ele é... Não dá pra entrar de uma vez aqui não. Tá vindo? Não entra não. Esse cara leva ele. Pera aí. Vai, pode ir? Pode nada, tem vindo um ali, ó. Aqui onde? Agora sim. Eu vou subir aqui, hein? É aí mesmo. Tá. 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 Tô com o ponto com o Lamb ali, ó. Tô de rei. Eu tive que dar uma olhada para... Eu... Meu... Meu cama ainda só vai até a décima, eu preciso equipar. O ponto com e o caminhão trocado, né? De teto pequeno. rapaz, eu tô sem dinheiro, moço tô começando agora é, eu nem comprei ainda o caminhão não? não ah, eu já comprei já, né peguei um empréstimozinho lá e santo banco e tal, hein é vai, eu vou reduzir aqui, porque meu motor é muito forte vocês não vão conseguir me ultrapassar ah os caminhão velho aí, que tá nem equipado ainda olha lá no retrovisor, lá vem olha o retrovisor olha lá gigante, hein o Franco ainda tá com o caminhão alugado é o meu tá tá usando melhorias rapaz e aqui tá cheio de gente, todo mundo respeitando já percebeu isso aí pô, pelo menos isso, né todo mundo tá respeitando na moral aqui hoje no América Truca eu já passei o primeiro era puro, que eu fui experimentar um pouquinho tanque tava vazio, eu vi o posto de combustível, subi igual uma dessa daqui, ó cheguei no topo, acabou a gasolina fui só no embalo até o posto de combustível pronto e chegou no limite, cara nossa engraçado, parece que ele não fica com a luz acesa, né, com o motor desligado comparando que tá meio, de longe tá meio grugado, né, se fica a roda do trailer some, né é, de longe é é, de longe é aí já é do multiplayer já você olha a roda do caminhos ó, que tão vindo ao contrário, né parece que tá sem roda, né é, olha, ó e essas buzininhas? não tem umas buzinas mais cabeceira, não? pô, tinha que ter mesmo, essa buzininha é feinha pra caralho parece a buzinha do Renault mas tem pra comprar, não tem ou não? ainda não? tem não eu não sei não não tem? tem não, não é que eu tô com pouco de dinheiro e não fui lá ainda, né, explorar o mercado lá tem a dívida pra pagar do caminhão, então tô nem preocupado em acessório por enquanto ó, o trem é diferente aqui, hein é fala aí, ponto com, eu que fui encontrado perdido, né então, apareceu aí do nada é bem na hora ainda já já pegou uma carona já é é e a sensação do G27, ponto com, como é que ficou aí? ah, é outro padrão, né, cara ficou da hora? bem, parece que é mais pesado um negócio bem diferente a direção ficou mais pesada? é, e até o desenvolvimento do caminhão é outro padrão aham é legal só pra entrar na cidade ali, lá onde pegar a carga e voltar é meia hora só pelo aquele trânsito explodido lá o caminhão pesadão já, não desenvolve assim, andando na cidade devagarzinho ainda cara, eu tô no modo janela, aqui me mandaram uma mensagem e eu tô com tá de boa hoje, ponto BR? hoje eu tô olha a fila do lado ali olha ali na cidade, é tanta gente tá vendo? olha a fila tá, 21 no TAB tem até um LEG aqui agora cara, tudo quanto é cidade mano tá lotado de dinheiro ó, parcelas 2.900 foram pagas nossa senhora tem muitas dessas ainda hein olha, já cheguei aqui no local de entrega já vocês vão entregar aonde? aí, na mesma aí olha 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 se você não brecar aqui ele vai com tudo é já parou já deu uma engasgada aqui o caminhão aguenta você tem que ligar o desligar o motor, ligar de novo e acelerar é verdade vou entregar na usina? é, vou entregar aqui tá cheio de medo agora também vou entregar aqui e oxe cabe a nós aqui não, ó ui quase calma bateu ainda aí vou entregar na mais difícil quero só ver é só ver olha o cara passando por fora aí que negócio é esse? eita até aqui nós encontrou alguns né assim o que é que tá aí eu não me vi olha o outro a gente parou é é aí aí dá uma olhada aí aí pra lá manuco ó esqueci de pegar pra entregar acho que o que atrapalha um pouco é isso né cara pra você ter que dar o enter aqui pra selecionar onde você vai verdade e eu vou pegar o fácil porque o trânsito tá aqui velho não dá não é hoje tem gente ali na rodovia no mapinha ali nossa eu tô dentro da cabine você pegou o mais difícil pra estacionar BR? é é acho que esse monte de gente tá aqui eu peguei o mais fácil pra estacionar logo o caminhão teu tá ajeitado hein velho é você vê aí? BR é um trato no caminhão caminhão de frente tem que se alinhar aqui vixi é lá no canto é lá no canto quê? então ele bateu um dos comércio por quê? tá tá dando aqui já tá tem que ir mais pra trás sai da porta aê a entregue é isso aí galera movimento em todo lugar nessa nesse novo jogo aqui não tem como não achar ninguém não beleza galera é isso aí mesmo que depois tiver as delicidas do estado aí acho que ainda vai ficar bastante gente para se lembrar aí mas mesmo é que também na joga no servidor tem menos né vai lá no é mas é isso aí até falou